O teste oral de tolerância à glicose é um exame utilizado para avaliação de diabetes tipo 2, pré-diabetes e também do diabetes gestacional. Nesse vídeo eu vou explicar como é que ele funciona, quais são os pontos negativos e positivos, vou comentar sobre os valores e referência para a população em geral e também na gestação para avaliação do diabetes gestacional. Esse exame é um alvo aí de muitas perguntas, vocês sempre questionam, escrevem aí nos comentários, então esse vídeo eu vou responder todas as dúvidas. O teste oral de tolerância à glicose, ele funciona da seguinte maneira, você vai fazer a coleta em jejum da glicemia, avaliar como é que está a glicemia de jejum, para fazer a coleta da glicemia de jejum, você está 8 horas em jejum. Então coletou, aí você vai tomar um xaropinho de glicose, 75 gramas de glicose e depois de 2 horas você vai fazer uma nova coleta para ver como é que o teu corpo metabolizou essa glicose. Se for trabalhar o diabetes gestacional é um pouquinho diferente, é a mesma quantidade de glicose, 75 gramas, só que você vai coletar, além da glicemia de jejum, vai fazer uma coleta 1 hora após e também 2 horas após. Então é adicionada aí uma medida após 60 minutos. Depois eu vou explicar os valores de referência também. Então qual que é o fundamento do exame? Ingeriu a glicose, o seu pâncreas tem que produzir insulina suficiente para reduzir essa glicose, para você conseguir compensar isso. Assim que você ingeriu a 75 gramas de glicose, ela vai para o sangue e vai aumentar a glicemia. O pâncreas percebe isso e o pâncreas saudável, ele vai lá e consegue reduzir essa glicose de maneira satisfatória. Se existe o diabetes tipo 2, o pâncreas não vai conseguir produzir a quantidade suficiente de insulina, seja porque ele está resistente ou seja porque ele não produz a quantidade necessária. O corpo pode apresentar também uma resistência à insulina, pode estar na fase do pré-diabetes ou até mesmo do diabetes. Se o corpo estiver com resistência ao hormônio insulina, a insulina não vai conseguir fazer a sua ação, que é de reduzir a glicemia. Ela reduz o açúcar no sangue. Na verdade ela pega o açúcar da corrente sanguínea e coloca dentro das células para nos dar energia. A insulina é um hormônio anabólico e ela funciona dessa maneira. Então é assim que o exame funciona. E por que esse exame também é solicitado na gestação? Porque na gestação, principalmente do segundo trimestre para frente, a placenta produz um hormônio chamado hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio, ele ajuda, ele aumenta na verdade o açúcar no sangue. Se o pâncreas já não consegue ter uma função, você vai ter o chamado diabetes gestacional, muito por causa desse hormônio aí chamado lactogênio placentário. Existem várias causas aí que podem ocasionar o diabetes gestacional. Uma delas é essa. Claro, existem também outras, como por exemplo, alimentação, o peso, a própria genética. Mas as pacientes sempre me perguntam, por que que na gestação acontece isso? É muito por conta desse hormônio. E como a placenta, ela começa a aumentar no segundo trimestre para frente, de uma maneira mais pronunciada, digamos assim, esse hormônio também começa a aumentar do segundo trimestre para frente. Por isso que a data para coletar esse exame é entre 24 e 28 semanas. E na população, em geral, que você quer avaliar o diabetes, ele funciona também dessa maneira. O médico, ele pode suspeitar por uma glicemia de jejum, por uma hemoglobina glicada alterada, por exemplo, e lançar a mão de um exame que pode também fazer diagnóstico. No diabetes tipo 2, são quatro exames que podem fazer esse diagnóstico. Primeiro é a glicemia de jejum. Segundo é a hemoglobina glicada. O terceiro é uma glicemia capilar, se o paciente tem sintomas de diabetes. E o quarto é esse que eu estou comentando aqui, que é o teste oral de tolerância glicosa. Quais seriam os valores? Vou falar os valores para a população em geral e também na gestação. Para a população em geral, o exame, o primeiro exame da glicemia de jejum que você vai coletar antes de tomar o xarope, ele tem que ser até 99. De 100 a 125 é o pré-diabetes, 126 para cima o diabetes. Duas horas depois de você tomar o xarope de glicose, esse valor tem que ser inferior a 140. Se ele for de 140 a 199, vai ser o pré-diabetes, e maior que 200 vai ser o diabetes. Na gestação, lembra que eu falei que é diferente? Porque em jejum, a glicose não pode ultrapassar 92. Porque 92 para cima já é o diabetes gestacional. Após 60 minutos, que vai ter uma dosagem adicional de glicemia, como eu expliquei no início do vídeo, essa dosagem de glicose, essa glicemia, não pode ultrapassar 180. Em duas horas após também vai medir, e não pode ultrapassar 153. Então, são esses os valores de referência que indicam. Vocês podem ver que é diferente, né? Porque estudos já avaliaram que depois de uma certa taxa de glicemia, pode oferecer risco para o bebê. O bebê pode ter um peso maior, por exemplo. Isso pode dificultar o parto, pode ter complicações pós-parto, como hipoglicemia. Se você gostaria que eu falar especificamente só da diabetes na gestação, coloca aqui nos comentários, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não esqueça de deixar o seu like, já coloca o seu curtir. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e siga acompanhando. Um abraço!